É feriado hoje em Porto Velho, aproveitamos para vir aqui ver um pouquinho da feira, que está bastante empolgante, o movimento está bem maior que os outros anos, a gente está percebendo isso visualmente. Como tu falou, eu fui presidente do Sindicato dos Peritos Criminais e hoje nós estamos na comissão que está organizando a academia. Acho que eu fiz uma confusão aqui. Existe o Sindicato dos Peritos ou é a Associação dos Peritos? É o Sindicato. Fui por duas gestões presidente, de 2011 a 2015, e também faço hoje parte dessa comissão, mas hoje tem uma sessão de identificação veicular dentro do Instituto Criminalístico e a gente está coordenando a sessão de identificação veicular. E estamos ansiosos pelos novos peritos e agentes criminalísticos do concurso que estão por vir. Estamos na etapa final, que é a etapa da academia. Já passaram pela prova de múltipla escolha, passaram pela prova oral, psicotécnico, e agora está vindo a parte da academia. Depois é só apresentação de documentação. Essa etapa vai acontecer quando? Fernando, agora você falou que já é a etapa final. São 30 vagas o concurso, 30 para peritos e 30 para agentes. Isso, 30 vagas para peritos criminais, as modalidades variadas. Nós temos as áreas de engenharia, biologia, contabilidade. Então, tem várias áreas que o edital previu. E temos 30 vagas para agentes criminalísticas também, da mesma forma, que são quem auxilia na parte da perícia, os auxiliares lá nossos. Então, o edital de chamamento dos professores está saindo essa semana. Provavelmente está sendo divulgado. Se não for divulgado amanhã, até sexta-feira vai estar saindo esse edital. E depois nós estamos com o regimento interno também da academia pronto. Vai ser divulgado no diário oficial. A expectativa é que, em início de setembro, comece a academia. Está se vendo a questão de local onde vai ser realizadas as aulas e tudo mais. Mas, a partir do momento que fizer esse chamamento, vai ter a apresentação dos instrutores, dos professores. Vai ser avaliado o currículo, tem um processo de seleção lá dos professores. E aí já está tudo apto para iniciar. E a expectativa é grande de quem fez o concurso. Até a gente está dando aqui em primeira mão que a previsão é para setembro, porque estavam se definindo essas etapas de chamamento público do edital. Isso já foi definido e está saindo. A crítica é a semana saia e a seleção seja até final de agosto e início de setembro se começa a academia. São 30 vagas. Você falou que são 30 vagas para perito e 30 vagas para a gente criminalística. Essas 30 vagas, essas duas categorias espalhadas, vai atender a demanda? Não, na verdade não. Nós temos uma deficiência e estima-se que mais ou menos 100 peritos necessários. Hoje seria legal... Para atender a demanda no estado inteiro. É, justamente. Temos aí regionais como Jaru, São Miguel, Guajará, regionais grandes, que tem bastante demanda de trabalho na área pericial, que estão com dois ou três períodos, que o número mínimo seria quatro. E o próprio Porto Velho. Pela primeira vez na história de Porto Velho, há três anos, nós estamos com uma equipe só de plantão para atender toda a região de Porto Velho, que vai desde extrema até... Depois dos Candeias. Então, é uma área do tamanho do estado do Alagoas, para você ter uma ideia. Para uma equipe de quantos peritos? Só um perito e um agente criminalístico, e mais um plantonista. Mas aí não consegue atender? É, justamente. Então, tem perícias hoje que estão deixando de ser feitas. A equipe se desloca para a ICMA, Nova Califórnia, e não tem condições de atender o que está ocorrendo em Porto Velho, ou ali em Candeias, ou Itapuã, que também nós atendemos, Triunfo, que são locais assim. Tem sido algumas demandas deixadas de lado por causa disso. É a primeira vez. Sempre teve três plantonistas, três perícias de plantão, com dois ou três agentes para auxiliar. E esses últimos três anos... Essa ausência, essa falta, aposentou alguém? Justamente. É a questão da aposentadoria, né? Nós tivemos as turmas de 94, e alguns das turmas de 95, que também tinham tempo de aposentadoria, já foram para ir na atividade. E a previsão é que daqui a mais cinco anos, a turma de 2005 também comece a ter tempo hábil para a aposentadoria. Então, essa defasagem é devido a isso, né? Esse concurso hoje, acontecendo esse ano, essas etapas todas aí, você já falou que provavelmente não vai atender a demanda, mas qual que é uma validade? Geralmente é dois anos, né? Isso aí, é dois anos, pode ser prerrogado por mais dois. No último concurso aconteceu isso, foi prerrogado por... Na verdade, ficou quatro anos vale do concurso, e chamou duas academias posteriores. O último concurso aconteceu quando? 2010. 2010, já tem muito tempo, né? Nós estamos aí com 12 anos. A última turma entrou em 2014, já completando aí, já há 10 anos vai completar a última turma, né? E aí, a tendência, assim, e há ainda esse trabalho, que tudo isso envolve o orçamento, né, Tony? Mas, assim, não está previsto, mas estão tentando. Trazer 60 alunos de cada um, 60 peritos e 60 agentes, que é para deixar justamente esse cadastro reservado, porque a academia é algo oneroso, né? Você vai ter uma estrutura, vai ter professores, toda uma disponibilização de mão de obra. E aí, se você conseguir fazer uma academia para 60 profissionais, para o futuro, se ter necessidade de chamar, é melhor, né? É uma categoria diferente, né? É uma categoria, Edson, é uma categoria diferente das demais. Você faz um concurso, vai lá, faz a prova e beleza. Essa aqui, não. Para perito, tem toda uma... São várias etapas, né? Justamente. É uma preparação diferente, né? A academia é uma parte da formação e também da seleção do profissional. Como é que começa? Já que nós estamos... A gente falou aqui da etapa final, mas... Quais são as etapas? O que acontece nessas etapas? Com a prova de múltipla escolha, né? A banca selecionou lá os candidatos que seriam maiores as notas. Foi selecionado, geralmente, o triplo de vagas, né? Então, vamos pegar um exemplo. Engenharia Civil. Eram quatro vagas disponíveis. Foi selecionado 12 pessoas lá que passaram para as etapas seguintes. Depois, nós tivemos a prova oral. E foi uma prova bastante difícil também, né? Aí, mais algumas pessoas, houve mudança na classificação. Aí, o psicotécnico, que é a parte da análise do psicólogo lá. E agora, a parte da academia. A academia, ela se divide em duas partes. A parte teórica e a parte prática. Que é onde vai ter a vivência de tudo que é feito. Porque existem alguns exames dentro da perícia que não há formação específica, né? Então, você vai num acidente de trânsito, uma morte violenta, num incêndio. Isso é conhecimento que você agrega lá dentro de técnicas que foram desenvolvidas durante os anos por peritos atuando, né? Então, isso é muito importante, né? Então, tem que se passar para essa etapa da prática. E essa etapa da prática é no campo. E aí, a academia vai prever isso. E é uma etapa da academia essa parte. Além da teoria, que já vai se ganhar específica para essas áreas, vai ter a parte da prática. Um detalhe. O que faz? Para quem está em casa agora acompanhando, quem vai acompanhar ao vivo agora e depois. O que faz? Qual é o trabalho do perito? Hoje, é na área criminalística, na área ambiental. Quais são as áreas que atuam hoje o perito do estado de Rondônia? É muito boa a pergunta, Tony. Porque havia uma confusão. Antes, a gente fazia perícias que eram usadas na área civil, né? E a perícia criminal, ela tem a destinação da parte criminal. Então, neste caso aqui, todo aquele vestígio que for crime e deixar vestígio, é a atuação da perícia. Então, acidente de trânsito. Quando que a gente vai atuar? É quando tem uma lesão corporal. Porque o causador do acidente causou uma lesão corporal na pessoa, que é algo criminal. Então, às vezes, quando já bateram dois veículos, é muito comum assim, colidiu dois veículos. E aí, tem que chamar a perícia. Se não houver vítima, e hoje já está consagrado isso, não se chama mais a perícia, né? Isso é uma questão civil de danos. Não envolve nenhuma parte criminal. Então, na parte de crimes contra a vida, com exceção das mortes naturais, né? Aquela pessoa que é muito idosa, toma remédio, tem histórico de doenças, de remédio contínuo, tem histórico de câncer, né? Então, isso aí não tem vestígio de crime. Esse aí, a perícia não vai. Mas todos os outros tipos de morte violenta, seja suicídio, homicídio, afogamento, né? Todos esses aí, nós comparecemos para ver a questão de autoria e como que ocorreu. Ah, por que vai no homicídio, no suicídio, por exemplo, né? Autoeliminação, não teria um agente para te punir. Mas é para ter a certeza disso, né? E foi a própria pessoa que tirou sua vida. Porque tem muitas situações, por exemplo, dentro do presídio, é comum haver um homicídio e simular um suicídio, né? E aí, a perícia faz um papel importante, que é diagnosticar através da dinâmica e das evidências que tem lá que aquilo ali não foi um suicídio, foi um homicídio. Então, essa é a importância da perícia. Tranquilo. Um outro detalhe, Edson. Como está hoje a questão estrutural, para que o perito consiga trabalhar, consiga fazer todo esse trabalho que demanda uma certa habilidade aí, mas também técnica e tecnologia. Como é que está o Estado hoje nesse sentido? O Estado, digamos assim, a política nacional de segurança pública evoluiu muito. A Senastro, ela tem possibilitado tecnologias hoje, através de projetos, tem que desenvolver projetos e apresentar projetos hoje com tecnologia de ponta. Por exemplo, nós recebemos o DNA nosso, trabalha muito bem com tecnologia de ponta. Tivemos emendas parlamentares, e alguns deputados que colocaram, estaduais, federais colocaram, e possibilitaram a gente efetivar o teste do DNA. Tem dado inúmeros casos de autoria, que é muito importante. Vai no local, coleta lá vestígios que tem DNA do autor, e a gente consegue identificar. Na questão da balística também, que é outra questão de autoria. Então, nós temos crimes em sério. Nós recebemos esse mês um equipamento da Senasp, que ele vai estar integrado a nível nacional. Então, o exame que for feito aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, ele vai aparecer para outros estados. Porque hoje nós temos crimes que ocorrem em vários estados. Matador de aluguel, tudo que faz serviço. E aí, quando você tem essa interligação, você vai começar a identificar crimes, como no DNA tem que identificar os crimes que o autor comete o crime em outro estado, e aparece aqui em Rondônia. O DNA teve várias questões em relação a estupro, e conseguiu se identificar autorias em Brasília, Mato Grosso e Rondônia do mesmo autor. Da mesma pessoa que cometeu o crime. Agora, a balística também entrou nessa fase aí. O projeto lá que está sendo montado, já está montado os equipamentos, está sendo feito essa semana o treinamento dos profissionais nessa nova tecnologia, e já tem positivado casos lá de dois locais diferentes, com a mesma autoria, a mesma arma. Então, já se sabe que aquela arma disparou em dois locais do exame. Quem estava portando aquela arma é o autor dos crimes. Então, nós estamos andando na ponta a nível de equipamentos. Nossa deficiência hoje maior é edificações, a estrutura física das edificações. Nós estamos batalhando há cerca de 15 anos para construir um prédio novo, com as novas tecnologias, maior espaço, e nós temos dificuldade nisso. Ainda estamos... Veio algumas propostas, tinha algumas vias para a gente construir. A ideia era construir lá em Porto Velho, no antigo IML, onde a área do antigo IML separou esse projeto. Nós tivemos uma construção recente em Ariquemes, muito boa, uma secrina, uma sessão de criminalística, que é um modelo, um núcleo de criminalística lá, que é modelo, integrado com o IML, uma área ampla lá, com perspectiva, assim, de talvez a gente consiga lá colocar todo o efetivo que é necessário para ocupar o espaço lá daqui a 10, 15 anos com novos concursos. Mas está preparado. Está preparado. Está preparado. É um modelo. Hoje, a Ariquemes tem um modelo de núcleo de criminalística, né? E para a capital, a gente tem que desenvolver. O ILC está melhor, tem mais equipamentos, tem estrutura física. O IDENAC também. Mas o Instituto Criminalístico que faz a maior parte dos exames, inclusive os exames de rua, é o que tem mais eficiência, ainda que a gente está tentando evoluir. Esperamos que a gente consiga um projeto até o final desse governo para efetivar a construção desse prédio novo. É bastante coisa, né? Tem muita tecnologia, recursos humanos, é muita coisa acontecendo com essa evolução toda, né? Edson, é um prazer falar contigo. Você me falou que veio para a reunião aqui da Câmara, né? de engenharia, engenheiro mecânico, teve a reunião agora de manhã. E aí, fez a reunião, acabou a reunião, já vai embora, já vai voltar? Pois é, vamos dar mais uma circuladinha, mas vamos voltar. Amanhã tem labuta lá, né? O nosso trabalho laboral lá em Porto Velho, vamos estar aqui presentes lá amanhã de manhã, lá na sessão de identificação veicular, que é uma sessão que tem se destacado. Os veículos hoje são furtados e roubados e adulterados, chassi e motor. E nós, no ano passado, identificamos 300 veículos. 300 veículos? Exames químicos, que estavam adulterados, remarcados por cima novos chassis. E durante todo o ano, as identificações, são 300 pessoas que foram beneficiadas. E o melhor, dessas 380% é motocicleta, que são de pessoas mais necessitadas, mais homens, que é necessito, que é um meio de transporte para toda a família. E a gente tem esse êxito aí. Estamos muito felizes. Esse ano, queremos aumentar essa meta, né? E com esses novos servidores aí, tenho certeza que a gente vai bater todos os recordes do próximo ano aí. É certo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Não é um trabalho fácil, ser uma luta contínua, né? Do sindicato dos peritos para conseguir colocar em prática, né? Esses projetos, né? Buscar essas tecnologias, mais espaço, né? Mais profissionais para atender lá. Edson, mas você conseguiu dar uma volta aí na feira? Não, muito boa. Gostou do que viu esse ano aí? Eu sei, bastante. Visivelmente, dá para ver que está maior que os outros anos, né? Cada vez acho que está crescendo mais. Muita tecnologia, né? Muito investimento aí. A gente que é da área da engenharia, a gente vê engenharia em tudo, os olhos brilham aqui, né? Porque tudo que a gente vê aqui, o agronegócio é uma área da engenharia em si, né? Então a gente, pô, muito feliz de ver assim que cada vez está maior aqui. Um sucesso na feira, né? Edson, obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Bom retorno para Porto Velho, bom trabalho aí nessa questão do concurso, na reta final do concurso, nas batalhas aí com o Sindicato dos Peritos. Ok. Obrigado, Tony. Agradeço aí, agradeço o Giparaná Notícias também pela oportunidade de a gente estar conversando um pouco mais que isso abrange toda a sociedade, né? É a segurança pública e a engenharia em si também abrange toda a sociedade de modo geral. Tá certo, então. Tem muitos assuntos para a gente falar. Em outro momento a gente vai voltar a conversar porque essa parte final que ele falou aí da questão do veículo lá é um assunto bem interessante. Trabalho muito legal da perícia do Estado que a gente vai voltar a conversar em outro momento. Conversei aqui com o Edson Rigoli, engenheiro mecânico lá da Politec, né? Politec. Politec, é isso aí. Polícia Técnica e Científica. Isso. Polícia Técnica e Científica. Conversou conosco aqui e a gente vai dar aquele nosso tempo agora na parte da tarde a partir das 14 horas a gente volta para conversar com esses atores que fazem acontecer a décima Rural Show Internacional. À tarde nós voltaremos. Fica ligado, hein? São o Giparaná Notícias e mais 18 sites aqui ao vivo agora com o Edson conversando aqui. Na parte da tarde estaremos de volta para falar mais. Inclusive, hoje à tarde, rapidinho aqui, na parte da tarde, olha, você vai lá no Instagram do Giparaná Notícias, curte, marca duas pessoas, R$ 100 em compras lá na Vacarone que está com um stand belíssimo aqui na Rural Show, na décima Rural Show Internacional. Duas horas, marca aí que a gente volta para conversar com quem está fazendo acontecer a décima Rural Show Internacional. Rural Show